Olá, boa tarde. Vamos fazer aqui uma análise em forma de revisão aos principais índices mundiais. Começando aqui pelo DAX. O DAX durante esta semana, eu tinha previsto na semana passada que eventualmente teríamos aqui uma visita à zona de resistência e após esta visita à zona de resistência poderíamos ter aqui uma quebra em baixo desta linha de tendência ascendente e com isso teríamos um acentuar da correção. Durante esta semana isso ainda não aconteceu, apesar de não termos tido também uma reação em alta com a quebra da zona de resistência. O que aconteceu, vou retirar aqui algum do ruído, foi que tivemos aqui a incursão à zona de resistência e será agora durante a próxima semana que teremos essa definição. Ou teremos a quebra em alta da zona de resistência, reteste e continuação do movimento ascendente ou teremos, por outro lado, já no início da próxima semana, eventualmente até poderemos ter aqui um falso breakout, admito-o, e depois uma reação em baixa. Será decisivo aquilo que acontecerá nas eleições europeias, nomeadamente, como já referi em vídeos anteriores, a posição que a extrema-direita poderá ocupar após as eleições europeias. Isso, na minha opinião, pode vir a ser decisivo para o futuro de médio prazo no DAX. Manterei, assim, a minha posição de curto prazo descendente e no médio e longo prazo manterei a neutralidade porque ainda estará para se conseguir perceber se o DAX vai conseguir quebrar em alta a zona de resistência ou se, por outro lado, é o cenário mais previsível, na minha opinião, se não vai conseguir quebrar esta zona de resistência e se vai, pelo menos, fazer aqui uma correção até aos 9.200, 9.250 pontos e aí sim termos uma definição de futuro de médio prazo. Repare-se, uma vez mais, continuo com este dado, este dado para mim é fundamental. Repare-se o que é que aconteceu nesta semana, tivemos uma incursão ascendente em termos de volume. O volume sempre a diminuir. Cada vez parecem menos os investidores que acreditam que o DAX vai conseguir romper a zona de resistência. Bem, avancemos então para o IBEX. O IBEX, eu tinha aqui deixado uma indicação de curto prazo ascendente, médio e longo prazo ascendente. Verificou-se. Tinha, eventualmente, tinha levantado aqui a hipótese de um reteste a esta linha de tendência ascendente. Esse reteste acabou por não acontecer, o que é muito positivo, pelo menos para já. Temos, neste momento, a zona de resistência a ser testada. Não me parece que, no curto prazo, haja já uma quebra da zona de resistência, até porque temos aqui um cenário em termos de volume semelhante ao DAX na última semana. Muito pouca gente a entrar no IBEX. Também acredito porque estão à espera do resultado das eleições europeias. O que é que eu acredito que vai acontecer na próxima semana, eventualmente aqui uma incursão na zona de resistência. Não acredito na quebra em alta durante a próxima semana. Eventualmente aqui uma incursão e depois um reteste à linha de tendência antes de haver novo rally ascendente. É isto que eu espero do IBEX no curto prazo. Por isso, curto e médio prazo, perdão. Por isso, no curto prazo estou aqui algo expectante. Vou deixar aqui ainda a seta verde no sentido ascendente, mas, eventualmente, vou meter aqui também uma seta negra, porque estarei em dúvida entre um romper ascendente, entre, pelo menos, uma incursão na zona de resistência, ou uma ligeira correção que chegará ou já na próxima semana ou na semana seguinte com elevado grau de probabilidade. Salientar também, já agora, que o próprio desafio da Liga dos Campeões poderá ter um efeito aqui no índice. Sabe-se que os adeptos do Atlético de Madrid estão mais à esquerda, os do Real Madrid mais à direita, e, eventualmente, isso pode ter uma ligeira influência nas eleições, já que se estima que a equipa que perder, os adeptos da equipa que perder, entram menos estímulo para sair de casa no domingo e para ir votar. Vamos ver o que é que esse fator influencia o índice, se é que o vai influenciar de alguma forma. Passemos para o Nasdaq. O Nasdaq foi uma positiva surpresa na semana passada. Tivemos aqui, esperava-se aqui uma reação em baixa, depois de ter um contacto com a zona de resistência. O Nasdaq, felizmente, conseguiu romper em alta esta zona de resistência. Isso é um ótimo sinal ascendente. Uma vez mais, volto a salientar, o volume tem vindo a descer. Ainda não estamos propriamente na época alta de férias. Ainda não deveria ser por aí que o volume começaria a decrescer. Por isso, suspeito, de alguma forma, deste rally ascendente, e acho que vai haver uma correção. Pelo menos, ok, até admito que possa vir a haver uma reação em alta e que não tínhamos aqui a quebra em baixa desta zona de suporte e, consequente, ativação do Head & Shoulders. Daí eu também ter deixado aqui uma seta no médio e longo prazo neutra, porque estava com dúvidas que, de facto, tivéssemos a quebra do Head & Shoulders. Até que isso acontecesse, seria demasiado cedo para prevermos um cenário negativista. Também tenho algumas dúvidas no que diz respeito ao curto prazo que este estímulo ascendente seja para manter. De qualquer forma, a técnica é técnica e, por isso, até que haja uma quebra em baixa desta linha de tendência ascendente, vou-me manter aqui com uma seta verde no curto prazo, porque poderemos ter, pelo menos, aqui um reteste à zona dos 4.280 pontos. Não entraria longo no Nasdaq, pessoalmente, não nesta altura, mas, pelo menos, há que manter essa possibilidade em aberto. O Nasdaq, no curto prazo, está forte, pelo menos no que diz respeito à cotação, e há que respeitá-lo. SP500. O SP500, eu tinha deixado aqui uma seta de neutralidade para o curto prazo. Continuo relativamente neutro. Apesar do SP500 estar aqui a fazer máximos, ter fechado em máximos nos 1.900 pontos, continuo relativamente neutro. Pode ser perfeitamente uma bull trap. Mais uma vez, não querendo ser insistente, repare-se no volume decrescente. Continuo a dizer, não existe nenhuma razão aparente para termos um volume decrescente nesta altura do ano. E um volume decrescente associado a uma subida, algo pálida, mesmo estando nós em máximos, é de suspeitar. Ainda assim, no médio e longo prazo, tudo indica que o SP500 continua o seu ciclo ascendente. Não existe qualquer evidência em sentido contrário. Por isso, vamos esperar por um breakout mais definitivo e mais convincente desta zona de resistência, antes de tomarmos uma posição mais extremista. Para já, tivemos aqui um ligeiro breakout, sem qualquer tipo de consequência em termos de volume, e por isso não estou suficientemente satisfeito no que diz respeito ao curto prazo. Vou manter a neutralidade no que diz respeito ao médio e longo prazo, enquanto esta zona dos 1814 pontos não for quebrada em baixo, nada a dizer. Tudo indica que o SP500 vai continuar, pelo menos durante mais algum tempo, este rally ascendente. A ver, vamos. Para terminar, Psi 20. Psi 20 tinha aqui deixado uma seta verde para o curto prazo, seta verde também no médio e longo prazo. Começando pelo curto prazo, houve aqui um afanilamento na cotação. Isto, de certa forma, poderá vir a ser negativo. Mais ainda do que em outros índices, notou-se aqui uma evidente quebra de volume no Psi 20, e isso também poderá ser, pelo menos, um sinal preocupante. Poderíamos ter aqui um padrão de consolidação a formar-se, e este padrão de consolidação pode levar, caso seja quebrada em baixa, pode levar a uma continuação deste movimento descendente. Eu deixaria aqui como referência a base desta vela anterior, e será durante esta próxima semana que teremos, muito provavelmente, uma definição deste movimento. Eu tinha deixado anteriormente aqui a seta verde no curto prazo, porque esperava uma reação em alta, um pouco mais exacerbada, uma reação de movimento, pelo menos até aqui à neckline quebrada deste head and shoulders. Para já, tenho algumas dúvidas que isso possa vir a acontecer, porque o Psi 20 esperava mais força durante esta semana, sou sincero, esperava uma reação ascendente mais forte ao movimento rápido descendente. Isso não aconteceu. Com a negociação dos direitos do BEJ a ser iniciada na próxima semana, e com uma expectável pressão descendente no BEJ, é possível também que o resto da banca venha por arrasto. É possível também que o BCP, mais semana, menos semana, anuncie um aumento de capital, e isso pressionará também o índice. Quando é que isso acontecerá? Não sei ao certo. Poucas pessoas o saberão nesta fase. Por isso, vou deixar aqui uma seta de neutralidade no curto e médio prazo, perdão, no curto prazo, para o Psi 20. Se este padrão se quebrar em baixa, se o mínimo relativo da última vela for quebrado em baixa, isso será um mau sinal para o Psi 20. Nesse caso em concreto, eu inverteria aqui a minha seta de curto prazo para baixo. Pelo contrário, se tivermos uma quebra em alta do padrão, eu inverteria a seta de curto prazo para cima. No médio e longo prazo, como já disse muitas vezes anteriormente, enquanto pelo menos aqui a zona dos 6.400 pontos não for quebrada em baixa, não há qualquer tipo de temor a ter, para já vamos esperar. Não existem, para já, evidências suficientemente fortes de que o índice Psi 20 esteja em inversão de médio e longo prazo. Para já temos uma correção de curto prazo, uma correção que pode vir a ter continuidade se os 6.850 pontos, mais coisa, menos coisa, forem quebrados em baixa, mas até à data, até ao momento, não existe ainda uma razão suficientemente forte para se crer que esta inversão seja definitiva. Bem, por esta semana é tudo. Encontramos-nos na próxima semana. Muito obrigado pela atenção. O resto de bom dia e bom fim de semana.